Fala aí gente, eu sou o Thiago do Valapena, assistindo esse vídeo eu vou falar porque o episódio 12 de Jujutsun Kazem é talvez o melhor episódio de anime de 2020, antes disso dá aquela força no vídeo, se dá um like e se inscreva no canal o episódio começa com Itadori chegando na escola, onde Jumping estava na escola fazendo terror contra aqueles alunos da escola que fizeram aquela maldade com ele e o bullying, que a gente viu no outro episódio do anime, nos outros episódios, que o Jumping sofre muito bullying na escola mas ele não sofre de todos os alunos, mas aquela questão ali retrata também muito aquela questão que quando a pessoa sofre bullying ela fica cega de ódio, ela não pensa que não são todas as pessoas que fazem isso com ela, então ela quer se vingar em todas as pessoas é isso que o Jumping faz, e também tem aquela questão que no último episódio a mãe do Jumping foi morta ele acredita que a mãe dele foi morta porque alguém lá da escola armou pra ele, então ele acredita que foi algum aluno que faz bullying com ele que a mãe dele foi morta por uma maldição, a mãe dele foi morta porque tinha um dedo de sucuna na casa dele então a mãe dele morreu e isso daí desencadeou a raiva dele, ele ficou muito revoltado com isso ele foi fazer aquilo na escola, o Itadori que já estava entendendo ele, a questão do bullying que ele estava sofrendo no último episódio o Itadori até foi na casa dele, jantou, conheceu a mãe dele, o Itadori foi no colégio, na escola pra tentar impedir o Jumping fazer isso chegando na escola, aí ele, Itadori e Jumping lutaram aí eu falo pra você, foi uma das melhores partes do anime, foi a emoção que foi colocada naquela luta do Itadori e o Jumping mesmo o Itadori não querendo ferir o Jumping, o Itadori bateu no Jumping, o Jumping caiu no prédio da escola aí lá embaixo ele usou aquele poder que ele se protegeu da queda aí depois o Itadori bateu nele de novo e jogou ele de novo pra cima o estúdio, o diretor, eles fizeram algo assim dentro desse episódio incrível a maneira como o episódio foi desenvolvido essa primeira parte da luta do Jumping contra o Itadori foi uma coisa assim incrível eu falo pra você que é uma coisa incrível porque quantos animes hoje a gente vê em 2020 que tem sangue ainda, tem violência mesmo igual tinha nos animes dos anos 90, é muito pouco hoje eles substituem o sangue por um negócio branco que o cara bate no outro isso é um negócio branco, o que que é isso cara? tem que ser sangue mesmo a questão assim, se você quer botar sangue no anime, aumenta a classificação letária do anime e pronto e esse episódio de Jujutsun Kazen fez isso aí depois que o Jumping conseguiu entender que na realidade quem armou pra ele foi o... foi o Mahito o Mahito que estava manipulando ele o Jumping ele descobriu, o Mahito chegou na hora que ele estava lutando com o Itadori e ele fez aquilo com o Jumping o Mahito transformou a alma de Jumping naquela criatura que ele modifica os seres humanos e tudo indica que o Jumping morreu ali e o Itadori ficou revoltado, foi um dos momentos que o anime brilha e o episódio o Itadori ficou tão revoltado, a animação ao redor do Itadori com muita raiva de Mahito foi algo absurdo, eu vou te falar pra você o Itadori foi o personagem que ele demonstrou a raiva do estúdio, fez uma animação inacreditável pra demonstrar essa raiva do Itadori e uma das partes emocionantes do episódio foi quando o Itadori pediu pra Sukuna fazer a transformação reverteu o que o Mahito fez sabe o que o Sukuna fez? começou a rir do Itadori, falou que não ia fazer nada o próprio Mahito se surpreendeu uma das cenas mais bizarras do anime, assim, incrível, da maneira como foi feita o Sukuna e o Mahito rindo do Itadori me lembrou aqueles momentos malucos antigamente do Coringa no Batman eles rindo, eles dois rindo do Itadori, o Itadori meio triste pra caramba pelo Jumping ter morrido e o Mahito e o Sukuna dando risada dele, cara a gente fala, quem não ficou triste com aquela cena, cara? aí depois você vê o Itadori se vingando no Mahito, descendo a porrada no Mahito naquele momento o Itadori começa a bater em Mahito, aí o Mahito olha o nariz dele sangrando ele fala, como é que pode ele estar me ferindo a minha alma? como ele está ferindo a minha alma se ninguém consegue fazer isso? aí que ele lembrou que o Itadori possui mais uma alma no corpo e o Itadori está motivado e o momento que eu acredito que é o momento que todas as pessoas gostavam do episódio foi naquele momento que o Itadori pegou o Jumping e começou a dar cabeçada nele, dar cabeçada nele igual um maluco ali foi o momento que todo mundo olhou assim, meu Deus, que episódio é esse? o episódio é incrível ele começou a bater, bater, bater no Mahito de uma maneira que o Mahito não tinha reação aí depois você viu o Mahito com aquela cara toda arrebentada, cara aí o Mahito conseguiu se recuperar, mas quem salvou o Itadori do golpe do Mahito foi o Nanami o Nanami chegou num momento certo dentro do episódio e uma coisa que você viu, o Nanami é um cara que ele tem uma certa reação meio fria em relação com as coisas você viu quando o Nanami falou, o nariz dele está sangrando, você que acertou ele como é que você conseguiu fazer isso, que meus golpes não fazem isso aí o Itadori falou, ah foi no começo que eu bati nele você viu qual foi a estratégia que o Nanami falou? falou assim, olha, vamos fazer uma coisa a gente vai voltar com ele, vamos descer a porrada nele você vê até o próprio Nanami está revoltado com o Mahito você vê, esse episódio foi incrível ele despertou vários sentimentos no telespectador sentimento de raiva, de pena do Jump e o sentimento de tristeza com a perda do Jump é um episódio assim que vou te falar pra você um episódio incrível um dos melhores episódios de anime de 2020 se você discorda disso, bota no comentário aí do vídeo eu gostei muito desse episódio, espero que você também tenha gostado dá uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal até o próximo vídeo, obrigado a todos